Você aí, assim como eu, está cansado de receber ligações dos bancos oferecendo crédito, empréstimos. Incomoda e não é pouco, né? Mas agora essa perturbação está com os dias contados. É que o serviço Não Me Perturbe também passou a valer para as instituições financeiras. Não é difícil encontrar quem já se incomodou com aquelas ligações de cobrança e empresas oferecendo serviços. A gente não quer, faz mil propostas, você acaba caindo ainda, eu caí numa. Eles perturba demais, eles ganham no cansaço da gente, porque fica muito tempo falando, fazendo aquelas propostas, pensam que senão você já caiu. Oferecendo coisas que a gente não deveria, esses negócios de celulares aí, oferecendo a mesma lereia, todo mundo gritando no mesmo horário, incomoda, né? E muito provavelmente você aí do outro lado também já recebeu aquelas ligações indesejadas. Mas a partir de agora, isso pode virar assunto do passado. Quem vai tornar isso possível é essa plataforma online. A criação do site surgiu a partir da reclamação dos clientes, insatisfeitos com as ligações. A partir de ontem, esse serviço se estendeu às instituições financeiras. A notícia pegou muita gente de surpresa. O senhor sabia que agora tem como o senhor proibir essas ligações? Tem? Tem. Não sabia não, hein? Calma que a gente explica agora mesmo, seu Antônio. Basta entrar no site nãomeperturbe.com.br, clicar no botão solicitar bloqueio, fazer o cadastro e escolher a empresa que você não quer que te ligue. Mas atenção, as ligações só serão bloqueadas 30 dias após o cadastro ser feito no site. E esse cadastro dura um ano. Após esse período, para continuar tendo as ligações indesejadas bloqueadas, é necessário refazer o cadastro. A empresa que não cumprir com essa determinação será penalizada. Com relação às empresas parceiras, ela vai de advertência, de suspensão por dias e meses, ou até por cancelamento definitivo do serviço. O banco também vai ser penalizado com multa que vai de 45 mil até um milhão de reais. A senhora vai fazer o cadastro nesse site? Com certeza. Para não perturbar mais. Obrigada.